O que é o governo? Então a substituição tributária é importante, inclusive, para a concorrência leal e para o combate à sonegação e organização do mercado. Você antecipa quem paga o imposto, você substitui. O grande problema é o seguinte, se quem paga é antes do varejo, qual é a margem que ele vai pagar entre a distribuidora e a ponta? Qual é a margem? O que estabelece essa margem? Essa margem, geralmente, quem tem feito para nós é a Fundação Getúlio Vargas, ou a FIP. Aliás, quem escolhe a entidade que estabelece a margem da venda na ponta não é o governo, é uma entidade escolhida pelo próprio setor produtivo. Quando a margem cai, ninguém diz que baixou o imposto, porque a alíquota é igual. Se a margem sobe, também não houve aumento do imposto, é que a margem é estabelecida tecnicamente. Mas, quando houve uma reclamação, nós vamos rediscutir essa questão. Mas a alíquota não mudou, ela é exatamente a mesma, e a margem da venda na ponta é feita pela FIP ou pela GV. Mas quero deixar aqui uma colocação. Na discussão da reforma tributária no Brasil, deve-se rediscutir o encaixe dos produtos, porque automóvel paga no Brasil 12% e remédio paga 18%. Então, realmente, há necessidade, sim, mas de se discutir de forma mais ampla, não por estar. Obrigado, governador. Antes, nós temos um pequeno...